Um conjunto de organizações da sociedade civil, dentre elas o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Artigo 19 e o Instituto de Estudos Socioeconômicos, denunciaram o governo brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, principal órgão da OEA, Organização dos Estados Americanos. A denúncia foi motivada pela falta de transparência do governo brasileiro na divulgação de dados e informações sobre o novo coronavírus. As ações de Bolsonaro contra as recomendações da OMS, não usando máscaras e incentivando aglomerações e o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, preocupam órgãos internacionais. Ana Carolina Navarrete, coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, comenta que o mau exemplo de Bolsonaro estimula condutas que colocam a vida das pessoas em risco. A gente ainda não tem um tratamento ou vacina capazes de tratar ou prevenir a infecção pelo novo coronavírus, né? Alguns medicamentos vêm sendo testados e vacinas vêm sendo desenvolvidas, mas por hora não dá para dizer que o medicamento A ou B cura ou tem efeito comprovado. Por isso, anunciar ou promover a utilização de medicamento sem indicação do médico e sem evidência, prova de que ele funciona, pode estimular condutas que colocam a vida e a saúde das pessoas em risco, ainda mais num cenário já grande de desinformação. Denise Dora, diretora executiva da Artigo 19, avalia que a grande preocupação da organização é em relação à redução do acesso à informação ao invés da ampliação. Segundo Denise, mesmo com a vitória de não alterar a lei de acesso à informação via medida provisória, a infraestrutura de serviços que levam as informações como dados epidemiológicos chegam incompletos e atrasados. Uma das nossas grandes preocupações foi verificar que o governo federal tentou reduzir o acesso à informação ao invés de ampliar. Já em março, a gente tomou uma medida provisória alterando a lei de acesso à informação, a lei, que é uma conquista democrática tão importante da história recente brasileira. Essa medida provisória só não entrou em vigor efetivamente porque houve uma mobilização da sociedade civil. A OAB federal, com várias organizações, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e conseguiu uma liminar que sustasse o efeito da medida provisória e mantivesse a lei vigente. Entretanto, o que a gente tem visto, mesmo com essa vitória judicial, é que a infraestrutura de serviços e de funcionários que deve responder aos pedidos de informação a partir da lei, ela reduziu. Então, muitas vezes, se fazem os pedidos, as respostas vêm incompletas, elas não vêm, elas demoram para vir. Então, é possível dizer que a transparência dos dados fornecidos pelo governo federal nesse período tem reduzido de qualidade drasticamente. Outro ponto observado na denúncia entregue à Comissão Interamericana de Direitos Humanos é em relação às violações dos direitos das populações indígenas. Luísa Pinheiro, assessora política do Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos, avalia que o impacto nas comunidades indígenas é o mais cruel possível. Segundo ela, essa vulnerabilidade dos povos indígenas é maior por conta do contexto do desmonte de políticas públicas voltadas para essa população. O impacto nessas populações, tanto indígenas quanto quilombolas, é o mais cruel possível, porque elas são comprovadamente mais afetadas. A gente tem um maior número de casos e maior número de óbitos nessas populações. E aí elas já vêm de um contexto de vulnerabilidade que só foi agravado pelo desmonte das políticas que foram desenvolvidas para atendê-las por meio de cortes orçamentários, enfim. Então, a pandemia chega até elas em um cenário em que elas já estavam muito expostas, né? Para além de outros problemas que elas já lidavam, como, por exemplo, a violência nos seus territórios, a invasão, especulação fundiária, e que só se agravaram durante a pandemia, e que tudo isso contribui, né? Para que o coronavírus chegue até esses povos. Para a diretora executiva da artigo 19, Denise Dora, a ausência de uma gestão adequada na saúde em um momento de pandemia atinge especialmente populações mais vulneráveis, como as comunidades periféricas e mulheres-mães menos favorecidas, que precisam de acompanhamento médico. De acordo com Denise, o governo não ofereceu nenhuma medida no sentido de proteger essa parcela da população. A ausência de uma gestão adequada da saúde no momento de uma grave crise de saúde pública, como o que a gente vive no Brasil com a Covid-19, atinge especialmente populações que estão mais vulneráveis a esse tipo de vírus, que é o caso das populações da periferia, das grandes cidades, das mulheres que precisam aos hospitais e que acabam morrendo de morte materna. E a gente não viu, da parte do governo federal, nenhum movimento, nenhuma política, nenhuma medida no sentido de proteger esses povos, de serem atingidos pelo vírus, adoecidos e mortos, como a gente está vendo. Para Denise Dora, a política do governo federal configura um grave crime contra o povo brasileiro. A má gestão do governo frente à pandemia só aumenta a crise econômica e o tempo de quarentena. Então, é uma política deliberadamente violadora dos direitos fundamentais de todo o povo, mas especialmente de alguns grupos da sociedade brasileira que configura um grave crime deste governo contra o seu próprio povo. Isso tem aumentado o prazo e a necessidade de isolamento social para além do que os outros países do mundo viveram. Isso tem aumentado a crise econômica e o governo federal brincou com isso o tempo todo. As organizações da sociedade civil solicitaram uma nova visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil, assim que as condições sanitárias permitirem. No momento, as visitas da comissão estão suspensas, mas foi sinalizado que, quando retomadas, será considerada outra visita ao Brasil. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.